A gente já sabe que cada dia a mais as novas tecnologias ajudam a garantir o que? Mais segurança, né? E além dessas ferramentas, a comunidade de São José vai apostar e está apostando bem também na união de forças. Uma parceria entre a Prefeitura, empresários e moradores, claro, vai aumentar o número de pontos monitorados por câmeras na cidade. São José está de parabéns, tem que aplaudir, vamos ver. Forças de segurança, Prefeitura, empresários e moradores reunidos por um único objetivo, garantir mais segurança para os moradores de São José. No encontro que aconteceu ontem à noite na Prefeitura, foram apresentadas as novas tecnologias em segurança que serão usadas na cidade. Um termo de cooperação foi assinado entre Prefeitura e AENFLU e CDL de São José. A partir de agora, o sistema de videomonitoramento do município passa a ter acesso às câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais da cidade. Com isso, nós estaremos estendendo os nossos olhos e trazendo um pouco mais de segurança para a comunidade, mas além disso, eficiência e eficácia também no nosso trabalho. Hoje, são mais de 4 mil empresas associadas à AENFLU e CDL de São José. A partir de agora, essas empresas poderão ajudar na segurança do município, disponibilizando as imagens feitas em tempo real nos seus comércios. Quem tem a câmera, que já estiver compatível com o sistema do monitoramento da Prefeitura, aciona essas câmeras. Se não, ela adquire, através da empresa parceira também, as câmeras e instala para ter esse vídeo monitoramento 24 horas em presencial. Na reunião, a comunidade também pôde conhecer algumas ferramentas, como aplicativos gratuitos, que dão acesso a câmeras ao vivo de vários pontos de São José e também sistemas de comunicação direta com a polícia, bombeiros e SAMU. Esse foi sempre o nosso grande objetivo, tanto que nós sempre compartilhamos, o trabalho de segurança não é nosso, ele é coletivo e é para o coletivo. Então, a participação da comunidade é fundamental nesse momento. O Márcio, que mora no bairro Seniro Martins, disse que vai levar para a reunião da Associação de Moradores as novidades com relação à ampliação da segurança em São José. A ideia, segundo ele, é usar no bairro algumas dessas ferramentas. A gente não tinha nenhuma ferramenta, é um bairro que está tendo bastante problema, de falta de segurança, né? Então, vai vir para somar mesmo com a comunidade, né? O que a gente realmente precisava nesse momento, né? A gente vai estar se reunindo com a comunidade e vai estar colocando em prática, né? A gente vai estar colocando em prática, né?